Em um tribunal de uma cidade Corpo de jurado julgaram o réu Entrou uma velha de cabelos brancos Tal qual uma santa que veio do céu O juiz falou dez anos de pena Pois este acusado é muito ruim Aquela velhinha pediu permissão Para o merentíssimo falou bem assim Este condenado doutor é meu filho Também é irmão do juiz, dediei Quando o juiz nasceu sua mãe falecia Eu amamentei aqui neste meu peito Ele repartiu como se o juiz O seu alimento de amor maternal Agora condena seu irmão de leite Sejas coerente neste tribunal O juiz falou a todos presente A pena do moço será repartida Sou advogada Sou advogada É esta senhora Que um dia salvou minha própria vida Chorando apertou a velha nos braços Dizendo mamãe mudei de artigo Eu cumpro a metade Na pena do réu Que já repartiu o seu leite comigo Eu cumpro a metade Eu cumpro a metade Eu cumpro a metade Eu cumpro a metade